Milho a cubana, assado, com maionese e limão, chuter estoque do mais básico, com manteiga derretida e sal, ao mais incrementado, com trufas e quitais, o milho é aquele tipo de sabor que sempre traz à tona uma lembrança boa, uma receita de família e até uma vontade de inventar uma experiência na cozinha sem ter muito trabalho. É um ingrediente certeiro, que pode virar um bolo que espalha um aroma gostoso pela casa, uma sopa que esquenta uma noite fria ou aquela pipoca para comer no sofá. Sem falar nas pamonhas, curais e outros pratos tradicionais em tempos juninos. Tudo papo 1. Para o chefe morena leite, do capim santo, o milho é o curinga da cozinha. Amo milho em todas as versões. Traz afetividade, me lembra a infância. O milho cozido da praia, a sopinha da minha avó, do cural e da pamonha. Gosto de trabalhar as versões doces e salgadas, ele funciona muito dos dois jeitos. Conta ela que tem no menu uma carne de soco com ângulo de milho verde gema mole que é uma delícia. Quero uma combinação perfeita. Café e bolo de milho. O servido na lida é paneu, em Botafogo, tem ainda um tronfo a mais por ser assado na palha do milho. Dá um croque e ainda fica um charme à mesa. A receita, acreditem, é fácil, fácil. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador. Bolo de milho em sua palha servido na lida é paneu, Fábio Rossi. A dica é cozinhar a palha antes de colocar na forma para assar o bolo. Ao retirar do forno o bolo, deixa mornar, desenforme ceva, ensina o padeiro Reginaldo Moura. Quem já foi ao Café Habana, em Nova York, conhece um dos milhos a cubana mais famosos de todos, feito com ele cozido, depois grelhado e servido com uma maionese, pimenta e queijo ralado. A boa notícia é que dá para copiar em casa. A dica é deixá-lo levemente queimadinho. O coral e a pamonha também estão em sua melhor temporada. No restaurante da Bela, na Barra, o café da manhã ganhou um reforço com sabores juninos como mugunza, bolo cremoso de milho e cuscuz. O milho é tão versátil que fica ótimo em receitas doces e salgadas. Em casa, não falta fubá na dispensa e pipoca para o lanche das crianças. Amo canjica de milho branco com leite de coco e rapadura. É a comida da minha infância na Bahia, com tabela, que faz um alerta para buscarem milhos orgânicos. Cural Brulé com pipoca caramelada do PC, Rodrigo Azevedo no PC, em Ipanema. A receita clássica do Cural Gagnon Plus, foi polvilhado com açúcar e queimado no maçarico, virando um brulé que vem acompanhado por pipoca caramelada. No Peru, são milhos de tantos tipos, de tantas cores, que dá para montar um cardápio todo com o ingrediente. O chefe peruano Marco Espinoza, que comando Lima Cocina Peruana, tem o milho no coração desde criancinha, quando comia os choclos, pastéis de milho recheados, como um escondidinho, preparados pela mãe. Hoje, ele entende tudo do assunto e usa três tipos no restaurante em Botafogo, o branco peruano, o amarelo brasileiro e o roxo, com que faz o refresco chicha morada, um clássico do país, servido geladinho, que ele ensina como preparar em casa. O milho ainda aparece em tortilhas, nos cevichas e em um churros, que é a sobremesa mais pedida na casa. Se animou? Ao lado, além das opções comentadas pelos chefes, outras ideias de receitas para quem quer sair do lugar comum e colocar várias formas de milho no cardápio. Receitas milho a cubana apimentado Ingredientes Seis espigas de milho 1,4 xícara de maionese 3 colheres de sopa de creme de leite 1,4 colher de chá de caminhão Em pó pitada de sal Queijo parmesão ralado Pimenta ralada na hora Fatias de limão Modo de fazer Cozinhe o milho por aproximadamente 20 minutos ou até que os grãos fiquem maços. Depois, leve as espigas para a grelha da churrasqueira. Vá deixando-as grelhar, girando-as, sem torrar. Faça um molho com a maionese, o creme de leite, o caminhão e o sal. Envolva as espigas nesse molho, enrole-as no queijo ralado e salpique a pimenta. Depois, embale-as no papel alumínio e leve as espigas novamente para a grelha por 3 minutos. Sirva com as fatias de limão. Rendimento 6 porções Bolo de milho assado na palha Ingredientes 200 gramas de milho em grãos 200 gramas de leite condensado 4 ovos 450 gramas de margarinas 150 gramas de coco ralado 70 gramas de fermento 100 gramas de leite de coco Palha de milho Modo de fazer Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa consistente. Assim banho-maria por 50 minutos a 180 graus Ponto rendimento 10 porções Xixa morada Refrescante Ingredientes Xixa morada A bebida peruana feita com milho roxo Shooter Stock 4 litros de água 1 kg de milho roxo 1 pano de canela 5 cravos da Índia 2 maçãs 2 rodelas de abacaxi Modo de fazer Ferver por 1 hora a fogo médio Deixar esfriar e acrescentar açúcar e suco de limão a gosto. Servir com bastante gelo. Rendimento 10 porções Brigadeiro de milho Ingredientes 1 lata de leite condensado 1 lata de milho verde 50 gramas de coco ralado 1 colher de sopa de margarina sem sal Modo de fazer Bata no liquidificador o leite condensado O milho verde escorrido e coco ralado Leve a mistura ao fogo com a margarina. Mexa até desprender da panela ou até obter o ponto de brigadeiro normal. Depois, deixe esfriar. Modele os brigadeiros e passe no coco ralado. Rendimento 20 porções Pamonha com a leite de coco Ingredientes 10 espigas de milho 1 litro de leite 1 litro de leite de coco 2 xícaras de chá de açúcar 1 colher de sopa de manteiga A canela Em pó para polvilhar Modo de fazer Com a faca afiada Retire os crãos da espiga de milho E bata no liquidificador com o leite E o leite de coco por 5 minutos Passe por uma peneira E transfira para uma panela Adicione o açúcar e a manteiga E leve ao fogo médio Mexendo por 10 minutos após levantar fervura ou até engrossar. Divida entre panelinhas individuais, deixe esfriar, polvilhe com canela e ceva. Rendimento, 10 porções.